Mais um vídeo começando aqui no Bunchakalaka. Eu, Vavo, estou no aeroporto de Guarulhos, embarcando para Chicago, Illinois, para cobrir o All-Star Weekend 2020. Hoje é quinta-feira à noite e amanhã, na sexta-feira, já começa o All-Star Weekend com o jogo do Rising Stars, que são os jogadores de primeiro e segundo ano, divididos nos times USA e Mundo. E eu estarei dentro do United Center, estágio do Chicago Bulls, fazendo esta cobertura para vocês. Não vai ser só isso, eu vou estar no sábado e no domingo também em Chicago. E depois do All-Star Weekend, eu saio de Chicago e vou para São Francisco, porque na quinta-feira seguinte, no primeiro jogo pós-All-Star Game, tem Golden State Warriors e o meu time, Houston Rockets, no Chase Center, que é a nova arena do Golden State Warriors, eu vou conhecer e vou apresentar para vocês. Então é isso, espero que vocês gostem, veem pelo menos três ou quatro vídeos aí mostrando esta minha semana nos Estados Unidos. Vem comigo! Here it comes! Bunchakalaka! Você esteve na China nos últimos 14 dias? Não. Menos 17 graus na minha chefe. Chegada aqui no aeroporto de Chicago. Eu já sabia que hoje era o único dia frio da viagem, quer dizer, depois vai estar na média de zero grau, que é frio, mas não é tão frio quanto menos 17. Então eu estou aqui no ônibus que leva do aeroporto até o terminal, que pega os metrôs, os trens que levam até a cidade, vou passar um pouquinho de frio hoje, né? Acabei de chegar no meu hotel aqui em Chicago e vocês não têm noção do frio que eu passei. Eu desci do metrô do trem, na verdade, há uns três, quatro quarteirões aqui e eu vim caminhando. Tá menos 17 graus, eu passei muito frio. Eu coloquei gorro, coloquei luva, mas eu não tinha como colocar outra calça, por exemplo, dentro do metrô. Uma calça por cima da outra. Minhas pernas vieram congelando, minha cara veio congelando. Enfim, estou aqui já instalado no meu hotel, ainda são oito e pouco da manhã aqui. O meu check-in é só às duas da tarde, assim como em qualquer hotel. Então eu vou fazer umas coisinhas aqui no computador, descarregar uns arquivos e vou dar uma volta aí pela cidade. Tem um Whole Foods aqui, que é um restaurante de comidas naturais. Vou ali tomar um café da manhã, comer alguma parada. Mudanças de planos, na verdade, acréscimo de plano. Eu, originalmente, ia dar uma descansada, uma enrolada no hotel para ir direto para o Rising Stars, que começa às oito da noite. Mas está tendo um evento aqui no Pier de Chicago, chamado NBA Crossover. E este evento, ele é aberto ao público, mediante pagamento de ingressos, é claro. E neste evento vão ter vários shows musicais e vai ter também a presença de alguns jogadores e ex-jogadores da NBA. Como, por exemplo, o Robert Ory, PJ Tucker, Laurie Markkinen, dentre outros. Então, eu estou indo para este evento aqui, congelando na rua e voltando do NBA Crossover. Eu vou para o meu hotel, tomo um banho e aí sim eu vou para o Rising Stars. Eu vou para o meu hotel, então, eu vou para o meu hotel. Agora eu vou para o meu hotel, então, eu sinto que todo mundo tinha o LeBron. Bom, todos os jogadores que eles prometeram lá no NBA Crossover estavam lá. Lauren Markkinen, PJ Tucker e o Robert Ory. Eu acabei de pegar um ônibus e voltar aqui porque eu já estou cansado para caminhar. Para quem não sabe, o Robert Ory e o apelido dele era Big Shot Bob. E o podcast que eu tenho, chamado Big Shot Pod, é uma homenagem a ele. Porque eu torço para o Houston Rockets e o Gui, que faz comigo, torce para os Lakers. E o Robert Ory foi campeão por esses dois times. Cheguei aqui no United Center para o Rising Stars. Eu ia gravar uma cabeça aqui fora explicando esse jogo. Absolutamente nenhuma condição. Está menos 12 graus com uma sensação térmica que eu não sei de quanto. Está pior que de manhã quando estava menos 17. Então eu vou entrar e vou gravar lá dentro, excepcionalmente. Finalmente eu entrei no United Center. Vocês viram o frio que eu estava passando lá fora? Estava muito frio, muito frio. Agora o meu nariz já está até branco lá fora, ele estava vermelho. O que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim assistir o Rising Stars Challenge. O que é esse jogo? Na fórmula atual, é um jogo que envolve jogadores que estão no primeiro e no segundo ano na NBA. Divididos em dois times. O time USA e o time World Mundo. No time USA jogam os americanos. E no time Mundo jogam os jogadores que nasceram em outros países. Mas não foi sempre assim. Esse jogo no início era disputado apenas entre os rookies, entre os estreantes. Depois ele passou a ser os rookies contra os sophomores, os segundanistas. E de 2015 para cá, ele está nessa fórmula atual que eles dividem entre americanos e estrangeiros. E de 2015 para cá, ele está na fórmula atual que eles dividem entre americanos e estrangeiros. E de 2015 para cá, ele está na fórmula atual que eles dividem entre americanos e estrangeiros. E de 2015 para cá, ele está na fórmula atualmente. E de 2015 para cá, ele está na fórmula atualmente. Então, Trey Young está na fórmula atualmente. Ventura o quê? Rrenda para aadoresia. E dois segundos antes quando ele está na fórmula emotional. Três. Beis. São dois segundos. Contiro aauta. I got it. . What a shot. Intervalo aqui no United Center, está tendo o show de um rapper chamado Taylor Bennett, confesso que eu nunca tinha ouvido falar, o jogo está 81 a 71 para o time mundo, placar muito alto como sempre nesses jogos festivos, isso que os quartos tem 10 minutos nesse jogo, imagina se tivessem 12 que nem era o jogo normal da NBA, teria 20% a mais de pontos. Um grande destaque, talvez, desse primeiro tempo, além de muitas pontes aéreas, muitos arremessos de 3 pontos, foi a última bola que encerrou o segundo quarto do Luka Doncic, de trás do meio do campo, ele acertou deixando 0.3 segundos no cronômetro, esse foi o grande lance do primeiro tempo, vamos para o segundo tempo de mundo contra Estados Unidos, Rising Stars Challenge. Final de terceiro quarto deu uma reviravolta, o time mundo vencia por 10 pontos no intervalo, 81 a 71, e agora o time USA está vencendo por 10 pontos, 115 a 105, ou seja, eles venceram por 44 a 24, esse terceiro quarto, 20 pontos de diferença. Final de jogo, 151 para o time USA, 131 para o time mundo, uma reviravolta, volta, que nem eu falei ali no final do terceiro quarto, eles colocaram mais 10 pontos, venceram por 20, embora o placar esteja alto, tenha sido alto, ainda está mais baixo que o do ano passado, que foi 161 a 144, acho que a galera marcou um pouquinho mais desse ano, marcou nada. Então é isso aí, essa foi minha sexta-feira, minha longa sexta-feira aqui em Chicago, desde a hora que eu cheguei no aeroporto lá, às 4h30, 5h da manhã. Amanhã tem a continuação do All-Star Weekend, torneio de três pontos, campeonatos de enterradas e também torneio de habilidades, e no domingo o jogo principal, Team Giannis contra Team LeBron. Valeu quem assistiu esse vídeo, nos vemos então no próximo vídeo, daqui a alguns dias aqui no Bom Chacalaca. Valeu!